Olá pessoal, você sabe identificar com precisão quais são as pragas que estão tocando o terror no seu cultivo de rosas do deserto? Já se sentiu meio perdido e sem saber o que fazer? Pois é, o primeiro passo quando há uma infestação é reconhecer a espécie de inseto que está atacando a planta, para que assim seja possível encontrar a forma de tratamento mais adequada. Mas perceber logo de cara a presença desses vilões que nos enchem de dor de cabeça nem sempre é uma tarefa fácil. Para facilitar a sua vida, neste vídeo vamos conhecer os tipos de pragas mais comuns no cultivo de rosas do deserto. Praga número 1. Pulgão. Os pulgões ou piolhos de plantas são pequenos insetos sugadores que se alimentam da seiva das plantas. Existem diversos tipos de pulgões e também nas mais variadas cores, como branco, preto, verde claro, amarelo e marrom. São pragas resistentes e que se reproduzem muito rápido. Um bom indício da sua presença é o aparecimento de formigas doceiras no seu jardim. Isso ocorre porque os pulgões sugam a seiva das rosas do deserto, que é rica em glicose, que é um tipo de açúcar, fazendo com que suas fezes sejam adocicadas, sendo um prato cheio para as formigas. Os seus excrementos geralmente ficam grudados na parte inferior das folhas, deixando o local mais pegajoso. As rosas do deserto atacadas por pulgões apresentam folhas com manchas necrosadas, devido à intensa sucção da seiva, e eles preferem atacar a parte de baixo das folhas e flores, e também adoram comer folhas e brotos novos, que são mais suculentos. Já o prejuízo do ataque de pulgões dependerá da quantidade de indivíduos, do tamanho e do desenvolvimento da planta, bem como sua hidratação e reserva de nutrientes. Curiosidade As principais predadoras de pulgões são as joaninhas. Elas comem tanto a forma adulta quanto as larvas, e elas são capazes de comer, em média, incríveis 50 pulgões por dia. Praga número 2 – Cochonilhas As cochonilhas são insetos sugadores que adoram suculentas e cactos. Também são muito persistentes e possuem tamanho entre 2 e 5 mm de comprimento, de formato arredondado e com cores que variam do branco ao marrom esverdeado. Há dois tipos, as farinhosas, com uma secreção serosa lembrando algodão, e as de carapaça, que possuem tipo uma escama protetora, sendo mais difíceis de combater. Uma forma prática de identificá-las é quando há o aparecimento de bolinhas brancas no caule, próximo às folhas, no início da infestação. Depois disso, as folhas começam a apresentar manchas, amarelar ou murchar. As cochonilhas também secretam uma substância pegajosa, que deixam as folhas com a aparência de que estão enceradas, e que facilita o ataque de fungos. Assim como os pulgões, as cochonilhas também costumam atrair as formigas doceiras. Sua predadora natural é a joaninha, assim como alguns tipos de vespas. Curiosidade Para defender-se da predação por outros insetos, as cochonilhas produzem ácido carmínico, que é extraído de seu corpo e ovos, e é utilizado para fazer um corante, muito utilizado pelas indústrias de alimentos e de cosméticos. Incrível, não? Praga número 3. Ácaros Os ácaros são pequenos aracnídeos que, mesmo em populações pequenas, podem acarretar grandes perdas em diversos cultivos. Eles se alimentam sugando a seiva das partes aéreas e subterrâneas das rosas do deserto, e também são capazes de transmitir vírus de uma planta para outra. Para o nosso azar, há diversos tipos de ácaros, como o ácaro vermelho, o ácaro aranha, o ácaro rajado, o ácaro varíola, entre outros. Se você pesquisar, vai encontrar uma infinidade deles. Uma forma bastante prática de identificar a sua presença é verificando se há mordida nas folhas, brotos novos, botões e flores. Por serem seres minúsculos, é bom procurá-los com o auxílio de uma lupa. Os sintomas mais comuns de ataques de ácaros são Folhas que ficam pálidas, se enrolam e acabam caindo Brotos e botões novos que amarelam e caem Pontos, pequenos ou manchas de cor marrom nas folhas Folhas que se desenvolvem com deformidades Bem como folhas, brotos e botões novos que crescem subdesenvolvidos Praga número 4 Fungos Os fungos são popularmente conhecidos como bolores, mofos, fermentos, levedos, trufas, cogumelos e ferrugens Esses seres são extremamente simples, podendo ser unicelulares ou filamentosos Os fungos ocorrem nos mais variados ambientes, tanto aquáticos quanto terrestres E formam um grupo bastante numeroso, formado por cerca de 200 mil espécies Que estão presentes no ar, na chuva, no substrato, na poeira, nos insetos, nas ferramentas, enfim Estão espalhados por praticamente qualquer tipo de ambiente Eles surgem no cultivo, principalmente nas épocas do ano em que há a junção de dois ingredientes principais Calor e umidade elevada Típicas do verão e de períodos chuvosos Portanto, chuvas seguidas de sol e calor é o ambiente perfeito para sua proliferação nas folhas e nas raízes Quando atacadas, as rosas do deserto logo começam a sentir os efeitos da doença Ficando com lesões e manchas nas folhas e até mesmo podridão de hastes, cáldex e raízes Uma forma de evitar que os fungos se espalhem de uma planta doente para plantas saudáveis É sempre esterilizar as ferramentas com álcool antes de fazer podas e limpezas Curiosidade Em um ambiente controlado, algumas espécies de fungos são utilizadas como agentes de controle biológico Atuando como biopesticidas, contra insetos e ácaros Dicas Dica número 1 Em caso de infestação por fungos, remova imediatamente todas as folhas doentes da sua rosa do deserto e jogue-as no lixo Dica número 2 Dica número 3 Fungos e insetos não são a mesma coisa Fungos são combatidos com fungicidas, já os insetos são repelidos com inseticidas Dica número 4 Jamais aplique inseticida aerosol desses que usamos para combater insetos em nossos lares Pois poderá aumentar a resistência dessas pragas, além de eliminar os seus predadores naturais Dica número 5 Faça uma verificação atenta em todas as suas plantas pelo menos uma vez por semana para se certificar de que não há nenhuma infestação Ufa! E você, já conseguiu identificar uma dessas pragas no seu cultivo de rosas do deserto? Espero que este vídeo o tenha ajudado a conhecer um pouco melhor esses desagradáveis visitantes Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal Até o próximo vídeo! Bom cultivo, pessoal! Tchau!